Eduardo Elias Aires Ribeiro, Rafael Mariano Barbosa, Gerson Divino Espíndola Lopes e Tiago Marques Araújo estão presos, suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha que vinha agindo em todo o estado. Segundo a Delegacia de Investigações Criminais, a organização criminosa atuava assim. Primeiro, ela alugava um carro por no mínimo um mês. Neste período, ela falsificava documentos, revendia os carros por um preço bem mais em conta e depois transferia para o novo dono, tudo de maneira fraudulenta e com o apoio de um funcionário do Ciretran da cidade de Iguapor. Já estava sendo investigado via sindicância interna e as suas senhas de transferência veicular já estavam bloqueadas. Então ele estava usando uma outra pessoa também do Detran. Nós também já estamos atrás para descobrir quem são essas outras pessoas que estão fazendo essa mesma atividade que o Tiago estava fazendo. A Polícia Civil chegou até os suspeitos depois de vários registros de transferências de veículos de maneira fraudulenta. Foram apreendidos três carros que pertencem a locadoras e documentos fraudados. As investigações continuam. Outras pessoas podem ser presas. Dois dos que já foram presos tinham outras passagens pela polícia. O Eduardo Elias já foi preso na delegacia de furos e roubos por envolvimento com peças de veículos roubados. Então já possui passagem por receptação. O senhor Gerson possui várias passagens por crime de estelionato.